Prontinho, entregue em casa Obrigado, Rafa, você é um anjo Mas não tá tarde pra você voltar, não? Não, 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 não tá tarde não, tá cedo Tá bom, então vai lá, toma cuidado, meu Um beijo, tchau, 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 tchau Tranquilo Dá pra ir Você prefere namorar ou só ficar? Eu prefiro ficar sozinho assistindo Netflix de comendo Tchau Nossa, que delícia, eu não acredito no que eu tô vendo Tá bom Nossa Acredito no que eu tô vendo Nossa, o ticolé de melancia Dá um pouco, dá um pouquinho só Só um pouquinho Ai, devolve meu ticolé Ai, seu cachorro As novinha não me quer Só porque eu Você é feia Tudo bom? Obrigada Nossa, meu Deus do céu Ele tá menino bonito da peste Vou fingir que eu vou cair só pra ver se ele me salva Me ajuda aqui Tá doida, menina Desgraçado Oi, Lorena Tchau Oi Oi Nossa, como você tá lindo Você que tá Não, você tá mais Sim Não tá não Eu tô assim Você não tá não Eu tô assim Olha aqui Oi, gente Você vem pra cá Você Queijo pode ser Com castanha Com castanha Cat chup É, é isso Ué, esqueci aqui meu celular Não, é, correção Você esqueceu aqui seu celular destravado Calma, tá Com muito cuidado A gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa Não, não, nada Claro que não, viu Bom dia Oi, mãe Você tá beijando a televisão de novo, filha Você já estragou três televisão Quer estragar mais uma? É o que eu vi É o meu namorado Eu já falei que esses japonês não são seu namorado Não é japonês, mãe É coreano Eu não aguento mais Mãe, essa aqui é minha namorada Agora ela vai fazer o meu papel Tá doida, mãe Acabei de apresentar ela Daqui um tempo você vai se acostumar Levanta a mão que vai lavar a louça hoje Mãe, gargulete Eu não quero Eu também quero Ah, não A mãe sou eu Você não pode ir lá no meio Vamos lá, mas não pode Oh, mãe Oi, minha filha Por que que você tá barriguda? Ah, filha É porque o seu pai me deu um bebê Oh, pai, oh, pai O que foi, minha filha? Você deu um bebê pra mamãe? Sim, sim Eu dei um bebê pra sua mãe Então, pois, saiba que ela comeu Filha, vai no mercado pra mim Ah, não, mãe Tá chovendo E daí? Você não é feita de açúcar? E a senhora não é tetraplégica É, eu não Mas você vai te dar Tô aqui na minha casa, ó Tô na minha piscina Tomando aqui um refrigerantezinho Só de boa Top, 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 viu? Na tranquilidade Que mentira é essa? A água tá toda suja Nem refrigerante tem no copo O copo tá vazio, ó Mãe, estragou tudo Deixa pelo menos as inimigas Pensar que é verdade Que história de inimiga Vai procurar o que fazer, menina? Tô só mentindo na internet Jogando mentira pra porra acreditar Homem, velho Pode ser feliz Eu tenho que fazer tudo aqui nessa casa A escrava aqui, a burra A idiota Carreguei nove meses o moleque Pra ele não dar valor na mãe Não vou lavar isso não Quero levar e sumir dessa casa Filho, onde você tá? Tô aqui no quarto Você pode abrir a porta pra mamãe rapidinho? Ai, mamãe, dá licença Eu preciso de um pouco de privacidade Ai, tá bom, filho Desculpa Mais tarde, mamãe volta, tá bom? Vou fazer um caputino pra você Com caviar Ô, porinho, onde você tá? Tô aqui no meu quarto Ótimo Então já arruma esse cabaré aí Que você chama de quarto E vai lavar a louça E aí, moça Beleza? Se tem um pãozinho aí Tô morrendo de fome aqui, velho Tô nem toda Vai lá e baixa e me esbagaçar? Ei, vizinho! Eu tô entediado! Vamos conversar! Oi, mamãe! Por favor, Raimlorema! Oi! How are you? Você é de bairro! Bye! Quando eu piso no pé de alguém? Opa, desculpa! Quando eu piso no pé da minha garrafa? Oi, meu Deus! Desculpa! Você também? Você me desculpa! Não me desculpa! Eu nunca vou me perdoar! A-T-IN! Oh, yeah! A-T-IN! 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 Paz! Paz! A comida, meu Deus! Eu tenho que ir no piso! Vai, serve desse jeito mesmo! Eu tenho que ir no piso! Que delícia de comida! Que tempero é esse? A-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T Eu posso fazer isso? Mas eu só sou humano! A-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I! Nossa, mas você não é de falar muito, né? Com você, não! Rapty! Rapty! Rapty!